Pra cá, deixa eu chamar o Wesley. Hoje pela manhã, ele foi junto com o Eliandro Piva. Duas equipes nossas foram pro local, tá? Primeiramente o RNG, a Juliana Takaoka e o Alexandre Oshima, e depois o Wesley com o Eliandro. Pra acompanhar a história de um assalto que terminou em morte. O cara invadiu uma casa, a princípio um noiado, né, Wesley, que invadiu a casa, entrou em luta corporal ali com o morador, e acabou se dando mal. O que você conseguiu averiguar nessa história? Que horas que foi isso? Em que região que foi? Começou por volta das seis e meia da manhã essa história, para quando esse homem, então, chegou na casa, no conjunto Parigô de Souza, e anunciou um assalto. O morador dessa casa estava saindo para colocar o lixo na calçada. Enfim, hoje seria o dia, então, que passaria, os garis passariam por ali para recolher, então, esse lixo. Esse homem estava levando os sacos até a calçada quando ele foi abordado por este criminoso. O criminoso mostrou uma pistola, um simulacro, uma pistola de brinquedo, mas até então, o morador não teria percebido que essa pistola era de brinquedo, e ele foi rendido. Ele foi levado para dentro da residência. Por lá, então, foi obrigado a ficar deitado no chão da sala da casa. O criminoso pediu a chave da moto e trancou a porta da sala. As vítimas ficaram dentro da casa. Ele tentou ligar essa moto por diversas vezes e começou a questionar, então, o morador, como ligava a moto, ele estava transtornado e não conseguiu ligar a motocicleta. Em certo momento, ele ficou bem nervoso com essa situação e acabou, então, chutando a porta da sala e entrou novamente na residência. Quando isso aconteceu, o morador ficou bem assustado. Ele acreditava, então, que o homem estava com uma pistola de verdade e ficou com medo dele atirar. Ele partiu para cima desse assaltante. Eles tiveram uma pequena luta corporal dentro da residência e o assaltante morreu durante essa luta corporal. Morreu, ficou deitado ali em uma cama e passou mal, acabou morrendo. Também expumou demais ali pela boca, levantando a suspeita de overdose, já que ele estava com um cachimbo e também um isqueiro, que, segundo a perícia, seriam utilizados para uso de crack. Quando esse assalto aconteceu, Parra, a esposa encaminhou um áudio no grupo de WhatsApp dos vizinhos. Ouça bem o desespero dessa vítima. Mas acabaram de invadir a minha casa. O cara está aqui dentro de casa, meu marido está segurando nele. Eu não sei se a polícia vai demorar para vir. Tem como vocês vêm aqui para ajudar a gente segurar o cara? O cara está se batendo. Ele está armado, gente. Eu consegui tirar a arma dele, mas ele está lindo. Ela falou que conseguiu, então, tirar a arma deste homem. Ele morreu dentro da casa, socorristas do SEAT e também equipe médica do SAMU foram acionados, mas quando chegaram no local, o homem já estava sem vida. A perícia também foi até o local e também investigadores da polícia civil. Não foi encontrada nenhuma marca de violência no corpo deste homem. Ou seja, tudo indica, então, que ele realmente teria passado mal e morreu por conta disso. Como eu disse, existe a suspeita de overdose, mas a verdadeira causa da morte só será possível com o exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Londrina. Nós conversamos, Parra, com a vítima desse assalto. O homem está muito assustado. O casal tem um filho de 16 anos que tem autismo. Esse filho já havia ido para a escola quando aconteceu esse assalto. Eles relataram se caso o filho estivesse na casa, a situação poderia ser bem pior. Ele está muito assustado, preferiu não mostrar o rosto, mas contou em detalhes como aconteceu esse assalto. Hoje pela manhã, um pouco antes das 7 horas, no Parigô de Souza. Vamos ouvi-lo. Eu estava colocando lixo já, às 6h30 da manhã, colocando lixo para fora. O cara me parou, perguntou se tinha um cigarro, falei que não. Aí ele falou, você pode me arrumar um pouco d'água? Eu falei, tudo bem. A hora que eu virei, não cheguei nem a entrar no portão para dentro. Ele já encostou e me mostrou um canto de uma arma, dizendo, vamos para dentro, não faz barulho. Aí eu estava mostrando para ele a chave, a hora que ele virou descosta, eu tranquei a porta. Tranquei a porta e entrei para chamar a polícia. Aí foi quando ele voltou, arrombou. Aí eu achei que ia acontecer o pior. Aí foi quando eu peguei ele e empurrei ele. E a gente entrou em luta corporal e caiu em cima da cama do meu filho. Nisso, começou a espumar, sai coisa da boca dele. Ele começou a passar mal, espumar. E foi o que aconteceu. Esse homem estava muito alterado, segundo então essa vítima. E a vítima acredita que se a arma fosse de verdade, ele teria atirado. Por isso, então, a vítima ficou totalmente ali assustada, apavorada com essa situação. O homem que morreu foi identificado como Rafael Marinho Ferreira, de 37 anos. Ele já tinha passagens pela polícia, inclusive mandados de prisão em aberto. Parra. Meu pai amado, daqui a pouco a gente volta com essa história por completo. Imagina você estar na frente da sua casa, ali de boa, se preparando para sair para o trabalho. Coloca a imagem da arma para mim, ô Rúd, por favor. E o cara chega com aquela arma. Você vai pagar o preço para saber se a arma é de verdade ou não? Essa arma aqui, ó, parece uma arma de verdade. E no áudio em que a esposa dele mandou no grupo ali dos moradores, e aliás, é importante ter um grupo de moradores, viu? Independentemente de onde você mora, não é grupo para fazer fofoca, não é grupo para mandar fake news, ficar mandando meme, é grupo para se proteger, onde um ajuda o outro. Ô vizinho, ó, tua luz ficou acesa, ó, o teu carro está com o farol aceso, o teu cachorro escapou, está vazando água, ó, o teu telhado está assim assado, passou um cara estranho. É importante ter isso. Um vai protegendo o outro. No desespero em que ela conta a situação, ela falou, peguei a arma dele. Em nenhum momento ela diz que a arma é de mentira, que a arma é um simulacro. Tamanho o desespero que ela estava na hora. Então imagina se fosse você. E o que mais chama a atenção é a maldita droga, o cachimbo de craque. A droga levou esse cara à morte. Ele estava roubando para poder sustentar o vício. Aqui, ó, é isso aqui. É a maldita droga que, infelizmente, é o propulsor de toda a violência. A gente volta a esse assunto ainda hoje, trazendo a reportagem completa para você. Falar do assalto, que terminou em morte hoje pela manhã. O cara chegou nessa casa, pediu ali um cigarro, começou com uma conversinha fiada, o morador desconfiou. Quando ele viu, o cara já estava anunciando o assalto. E com essa arma aqui, que é de brinquedo, mas na hora quem é que vai saber que é de brinquedo? Ele acabou entrando em luta corporal com o dono da casa. Eu vou te mostrar antes de trazer a reportagem o áudio que a mulher dele enviou no grupo do bairro. Tem um grupo criado no WhatsApp para que os vizinhos possam se ajudar. Olha só o desespero dela contando o que estava acontecendo naquele momento. Vamos ver. Olha o desespero da mulher. Olha o desespero da mulher. E ela fala, conseguimos tirar a arma dele, mas ela não sabia que a arma era de mentira, que era um simulacro de pistola. Na hora, no nervosismo, no desespero, você não sabe. A gente preparou uma reportagem completa mostrando essa tentativa de assalto que terminou em morte hoje pela manhã na Zona Norte de Londrina. Vamos ver, hein, chatela. O pedido de socorro é de uma moradora desesperada no grupo de WhatsApp de vizinhos. O assalto aconteceu nessa casa, no conjunto Parigô de Souza. O criminoso estava com essa pistola de brinquedo e rendeu o marido dela no portão. Com medo, a vítima preferiu não mostrar o rosto, mas contou que vai ser difícil esquecer como é ver a morte de perto. Eu estava colocando lixo já, seis e meia da manhã, colocando lixo para fora. O cara me parou, né, perguntou se tinha um cigarro, falei que não. Aí ele falou, você pode me arrumar um pouco d'água? Falei, tudo bem. A hora que eu virei, assim, não cheguei nem a entrar no portão para dentro. Ele já encostou e me mostrou um canto de uma arma, assim, dizendo, ó, vamos para dentro, não faz barulho. Durante o assalto, o morador reagiu e partiu para cima do criminoso. Ambos começaram uma luta corporal. O assaltante passou mal e morreu em cima da cama do casal. Com ele, já estavam o celular e a carteira da vítima. Agora, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal para saber a verdadeira causa da morte. Ele não conseguia ligar a moto, a moto estava travada e tudo mais. Aí eu estava mostrando para ele a chave, a hora que ele virou descosta, aí eu tranquei a porta. Tranquei a porta e entrei para chamar a polícia. Aí foi quando ele voltou, arrombou, aí eu achei que ia acontecer o pior. Aí nessa hora o senhor decidiu ir para cima dele? Como que foi a partir? Então, eu estava de um lado da casa e ele virou para o outro. Ele não viu nem eu e minha esposa. Aí foi quando eu peguei ele e empurrei ele. E a gente entrou em luta corporal e caiu em cima da cama do meu filho. Nisso, começou a espumar, sai coisa da boca dele. Ele começou a passar mal, espumar. E foi o que aconteceu. O assaltante foi identificado como Rafael Marinho Ferreira, de 37 anos. Ele tinha várias passagens pela polícia e mandados de prisão em aberto. Socorristas do SEAT e a equipe médica do SAMU foram acionados. Mas quando chegaram, ele já estava sem vida. Na nossa chegada, o cidadão ali que invadiu a casa estava caído na cama. A gente procurou algumas lesões nele, mas a gente não achou lesão ali bem evidente, né? Agora vamos aguardar a polícia científica para fazer o levantamento das informações. A PM apreendeu a arma de brinquedo que estava com o bandido. Investigadores da polícia civil e a perícia também foram acionados. Não encontramos lesões aparentes e o corpo será examinado de modo mais profundo, minucioso, no exame de necropsia, lá no Instituto Médico Legal, para que seja identificado com precisão a causa da morte. Um cachimbo e um isqueiro foram encontrados com o Rafael e levantaram a suspeita que ele teria feito uso de drogas antes do assalto. Aquele cachimbo artesanal para o uso de substâncias entorpecentes, né? Então, provavelmente, o exame toxicológico do IML vai indicar também alterações nesse sentido. A vizinhança ficou assustada com o assalto que aconteceu antes das 7 horas da manhã. Esse homem mora há mais de 40 anos no bairro e considera um local tranquilo, mas agora vai redobrar a atenção com a segurança. Sempre foi uma região calma, tranquila. A gente teve casos, assim, de furto, de aquela coisa, roubar alguma coisa de menor valor. Mas é a primeira vez que a gente encara uma situação, assim, de óbito na residência e um assalto, primeiramente foi dito à mão armada, né? Depois descobriu que era um simulacro. Mas é uma situação que assusta todo mundo. Para a vítima do assalto fica o trauma e a sensação de insegurança. O homem já pretende mudar de endereço. Apesar do bairro ser considerado bom, não teve problema, mas ficamos muito assustados. Ainda está naquela adrenalina do ato, né? Então vamos analisar tudo e ver como é que vai ser daqui pra frente. Já pensou o cara ter que se mudar de casa por conta disso? A polícia militar sempre fala pra gente não reagir numa situação. Só que, eu sempre falo isso, não dá pra julgar quem reage. Imagina se fosse você, na sua casa, tá você e a sua esposa, e o cara invade armado. E você tá naquele desespero, o cara vem e você tá achando que o cara vai te matar. É vida ou morte, meus amigos. Não tem o que fazer. Agora, o que chama a atenção é o fato dos socorristas do SEAT, médico do SAMU e a criminalística não encontraram lesões. Então assim, não foi um mata-leão onde ficou aquela maca de esganadura, não foi um pedaço de pau que você deu na cabeça da pessoa. O cara apagou. Não se sabe se foi uma convulsão por conta do uso de drogas, pode ter sido uma parada cardíaca, isso só o exame de necropsia do Instituto Médico Legal é que vai apurar. O fato é que o cara tava procurando há bastante tempo. Várias passagens pela polícia. Mandado de prisão em aberto, tava assaltando pra sustentar o vício. Uma hora a conta chega. Quem se envolve com o mundo das drogas, especialmente o do craque, a conta a se pagar é cara demais. Ou você morre pelo traficante porque você não pagou, ou você pode morrer num confronto com a polícia, ou nesse caso com um cidadão de bem, tentando invadir a casa dele. A essa família que mora no Parigoldo de Souza, não sei há quanto tempo, vai continuar morando, porque falaram já até em se mudar, que Deus possa tranquilizar o coração de vocês. Porque não foi fácil, o trauma que vocês viveram vai ficar marcado por muito tempo.